Aqui neste lado temos que estar com a vista do céu, são feitas as provas rápidas, por assim dizer, neste lado. Aqui temos que estar com a prova explicada, explicar-nos quais a ser mesmo. Aqui temos que estar a explicar conforme o procedimento do vinho. A Corsisa original de Portugal. A Corsisa original de Portugal. However, a Corsisa original de Portugal. A Corsisa original de Portugal é um vinho de Portugal. é sempre o mesmo género de vinha. Há diferentes estilos, tinha a base, a essência, é mesmo. Mas depois há vários estilos, dependendo da forma como é que é, se são vinhos ou vestidos ou não, se são cubis ou tonis, se são jovens como os brancos ou os rosés. Há vários estilos. Como eu dizia há pouco, aqui tem então a parte que se desenvolve a produtos relacionados com a vinda. Assim como a vinda de parceria, as rosas feitas com vinho do Porto, esculazes... Portanto, são alimentos que casam bem com o vinho do Porto. E aí A gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que ir lá.